Galera, não falei que ia trazer o efeito mármore aqui pra vocês? Então, olha o que eu acabei de fazer. Efeito mármore Carrara com superfície bem espelhada. Fica no vídeo até o final que eu vou mostrar o passo a passo. Primeiro passo e antes de tudo é sempre limpar a superfície que vai ser aplicado o efeito. Depois, é essencial utilizar um primer pra fixação do produto. O primer pessoal que eu tô utilizando é a Smart Resina. Se você não utiliza esse produto, corre o risco do efeito desplacar futuramente. E como não é isso que a gente quer, então é importante utilizar a Smart Resina. O passo seguinte é fazer a aplicação do mármore, que é uma massa de efeito decorativo lançamento da LT Shine. Pessoal, essa daqui é uma massa que foi desenvolvida pra receber polimento. Isso quer dizer o quê? Que no final do trabalho, você consegue lixar a superfície pra deixar um acabamento brilhante. Coisa que não acontece com outros tipos de massa. Por isso, é importante você verificar se a massa que você tá adquirindo aceita polimento. Ao todo, irei passar três demãos dessa massa. E essa, como vocês estão vendo, é a primeira camada bem fina, apenas pra fixação do produto. Depois de três horas esperando a parede secar, eu vou utilizar a lixadeira roto-orbital da Mirka pra fazer esse primeiro lixamento. Pra tirar qualquer ponta de massa que tenha ficado, porque isso pode atrapalhar na passada de massa da segunda demão. E a primeira lixa que eu vou utilizar é a número 400. As informações sobre a lixadeira, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É importante que esse primeiro lixamento seja feito com uma lixa de baixa rotação, pra não tirar a massa em excesso e também pra não riscar a parede. O passo seguinte é fazer a aplicação da segunda demão. Já nessa segunda camada, eu vou começar a fazer alguns sombreados, que eu quero que fique aparente na última camada. Então, pra fazer esse manchamento, eu vou utilizar a massa na cor preta, também da LT Schiling, da linha Marmorite. E eu vou misturar com a massa branca, pra que fique com tom acinzentado. E pra dar uma mesclada nas cores, você pode aplicar na própria desenpenadeira, uma parte de cor branca e a outra parte da cor colorida, que no caso vai ser o cinza. Lembrando que essa segunda camada já vai servir como fundo pra última camada. Então, aqui você pode fazer vários tipos de desenho, e quando chegar na última, você vem ajustando e cobrindo o que ficou em excesso. A minha ideia é deixar uma parede bem branquinha no resultado final, somente com alguns manchamentos cinza. Por isso, eu tentei colocar mais cinza, pra que aparecesse bem suave na última camada. Mas, como vocês podem ver, e se vocês quiserem fazer desse jeito, já fica bem legal. E então, eu esperei secar por duas horas, e comecei a fazer o lixamento novamente, pra tirar as pontas de massa. E olha só como já tá ficando somente com esse primeiro lixamento. E agora, eu vou aplicar a terceira e última demão. E é nessa demão que você deve caprichar, e deixar a superfície do jeito que você já tava imaginando. Se caso você quiser deixar com mais tonalidades cinza, você pode aplicar o cinza novamente. Como eu mencionei, eu queria deixar a parede mais branquinha. Então, eu apliquei mais branco, só pra deixar um fundo acinzentado. Enquanto eu termino de fazer a aplicação, já vou informar a vocês que a LT Shine já possui algumas cores disponíveis de marmorite, e o link pra adquirir esses produtos com desconto, eu vou deixar aqui na descrição. Depois que aplicar a terceira camada, é só esperar secar totalmente e voltar a fazer o lixamento. Só que aqui, o lixamento vai ser um pouco diferente. Primeiro, eu vou começar utilizando uma rota orbital com rotação baixa, e depois eu vou trocar pra uma esmerilhadeira, ou também pode ser uma politriz com rotação maior. Pessoal, se não tiver rotação alta, não consegue chegar no brilho do polimento. Então, é preciso utilizar uma lixadeira de rotação alta. Depois de fazer esse lixamento, agora chegou o momento de fazer os veios do mármore. E pra isso, eu vou utilizar a própria massa, só que eu diluí em água pra ficar mais fácil de espalhar, e também fiz várias tonalidades de cinza pra deixar mais realista. Esse é o momento de soltar a sua criatividade. Pessoal, não existe um padrão pra fazer esses desenhos. Você pode inventar aí da sua cabeça, até porque, na natureza, o mármore é assim. Uma peça é diferente da outra, então, você pode fazer diferente também. Mas, caso você queira um desenho um pouco mais realista, você pode pegar uma foto na internet, e tentar reproduzir e chegar o mais parecido possível. Pra fazer esses veios, eu tô utilizando um pincel fino, mas existem outras técnicas que você pode utilizar. Pessoal, pra fazer esse painel, eu levei apenas um dia. Então, vocês podem ver que não é um trabalho complicado, e nem demorado. Mas, também, depende do tamanho do local que você vai fazer. Essa é uma massa que já vem pronta, então, é fácil de trabalhar, e tem um ótimo rendimento. Depois de ter feito todo o desenho, agora chegou o momento de fazer o último lixamento, pra deixar a superfície mais brilhante. As lixas que eu utilizei, são lixas automotivas, próprias pra fazer esse efeito. Se você utilizar lixa comum, não vai funcionar, vai riscar a parede. E uma notícia boa, é que essas lixas, também estão disponíveis no mesmo site do Marmorite. E se você achou que o brilho ficou pouco, você ainda pode fazer um polimento com cera de abelha. Essa que eu tô utilizando, é a mesma que eu uso nos meus projetos com madeira, que é a da linha Udi Udi. E esse daqui é o resultado final. Olha que incrível ficou esse efeito, pessoal. Me conta aqui nos comentários, o que vocês acharam dessa novidade. Esse é um tipo de efeito que tá ganhando muito destaque hoje no mundo da decoração. E quem tá entrando nesse ramo agora, tá ganhando muito dinheiro, porque tem poucos profissionais que fazem esse trabalho. Galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo com mais dicas legais. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!